A MG 010, rodovia que corta a cidade Alvorada de Minas, foi palco de uma tragédia na tarde desta segunda-feira. Um acidente em um semi-reboque acoplado a um trator resultou na perda trágica de uma vida. O Ivan do Arte chega para contar isso para a gente. Oi Ivan, você vai falar sobre esse caso para a gente em Alvorada de Minas? Trágico mesmo, viu Nico? Você usou aí a palavra certa. Essa vítima tinha 32 anos de idade. Esse semi-reboque estava carregado com brita. Só que Nico, essa é uma ocorrência um pouquinho diferente. A polícia trata como dois veículos porque tanto o semi-reboque quanto o caminhão trator tem placas diferentes. Só que o caminhão trator anda acoplado ao semi-reboque, ou seja, eles caminham juntos. De acordo com a polícia militar rodoviária, este acidente aconteceu na MG10, na altura do quilômetro 203, em Alvorada de Minas, viu Nico? A carga de brita pesava mais de 23 toneladas. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais, ou seja, não foi possível fazer ali aqueles primeiros socorros porque a vítima já tinha morrido. A perícia também foi acionada, esteve no local, recolheu todos os indícios possíveis e esses indícios irão subsidiar a polícia civil, que irá conduzir uma investigação acerca das causas do acidente. A polícia civil vai tentar descobrir se o motorista perdeu o controle da direção ou se houve algum fator externo que causou o acidente, que vitimou essa pessoa de 32 anos de idade. A gente morreu cedo, né Nico? Muito jovem. Muito jovem, né? Aí tem que investigar se algum problema é de ordem mecânica, alguma falha na pista, alguma coisa que tenha acontecido, um mau súbito vai saber, né? Obrigado, Vivam, por sua informação.